Oi, eu sou a Noêmia, tudo bem? Vim trazer para vocês mais uma abertura de caixa da Avon. Vamos lá? A caixa do Avon chegou, eu não abri, essa é a campanha... Acho que é a campanha 20, gente. Isso mesmo, campanha 20. Eu comprei poucas coisas e deu R$ 7,93, só isso. Vamos ver. Vamos abrir. Aqui está o que nós compramos. Temos uma tinta para cabelos brancos. Aqui temos uma tinta para cabelos brancos. É muito bom, gente, essas tintas do Avon. Ele é muito bom. Tem uma meia. Olha que bonitinha essas meias. Eu adoro essas meias. Tem essas meias também, outras da Panda. Ele é 68% de algodão, poliamida e alastano. O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui para a cliente? O que temos aqui é o shampoo. O shampoo ultraliso, que é o qual eu uso, né? Eu uso... Eles vêm assim, todos lacrados, né? Vocês sabem? Vêm todo lacrado. Esse daqui é meu Ai, gente, isso aqui que tudo Olha isso, ó Extensão de cílios Depois eu vou fazer a A resenha pra vocês verem Pra ver se ele é bom mesmo Esse aqui também é um esmalte Olha que bonitinho, esmalte Cinco free esmalte Aqui ele fala que ele Seca em cinco Seis segundos E esse batom, gente Ah, esse batom é da cliente, né Lindo, tá bem Tem as revistas O que que é isso aqui também que pediram? Ah, tá, é a base Agora a base tá abrindo nas caixinhas Olha que bonitinha Base líquida nas caixinhas agora E aqui, gente, isso aqui Pelo jeito é um brinde que eu ganhei Eu não sei o que eu ganhei, mas Olha o que eu ganhei Avon Olha de novo Avon Fidelidade E aqui vai ser vista das próximas campanhas Próxima campanha agora é a 2, né? E agora Aqui vai vir a 3 Logo mais eu já vou Tá fazendo pra vocês As novidades da campanha 3 É isso aí, pessoal Se gostaram, curte e compartilha Não esqueça de deixar o like Até mais Bye Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no meu canal Porque eu tô sempre postando novidades Lançamentos Da Avon Natura Boticário Ligo E outras coisas mais Tá ok? Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau Tchau